Boas palavras para um bom dia. Chegamos à véspera de Natal. Nesse dia, aqueles que admiram, amam Jesus, costumam se conectar com Ele. Não que não devamos nos conectar durante os outros 365 dias do ano, mas nesse dia que todo mundo se lembra, ou pelo menos deveria se lembrar, desta grande liderança espiritual, deste grande mestre, deste mestre acolhedor, amoroso, que veio ao mundo dois mil anos atrás, deveríamos celebrar esse nascimento, essa vinda, embora saibamos que não corresponde ao dia de nascimento, mas é o dia que simbolicamente o mundo elegeu para homenagear Jesus e é uma oportunidade de nós fazermos uma reflexão mais profunda a respeito da sua vinda à Terra. Ele continua sendo uma fonte de acolhimento, de amor, de inspiração para milhões de pessoas no mundo. E toda vez que nós conseguimos aquietar a mente, aquietar as ansiedades, as preocupações, as sombras, nos elevarmos acima das circunstâncias e nos conseguimos conectar com aquele olhar amoroso e acolhedor de Jesus, nós nos sentimos extremamente confortados, porque ele disse, né? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, quando a gente se conecta com ele, os fardos se tornam mais leves, o coração se acerena. E eu quero, então, em homenagem a essa véspera de Natal, esse dia que nós pensamos mais fortemente nele, entre hoje e amanhã, compartilhar com vocês dois poemas meus de Natal. Eu tenho inúmeros poemas de Natal, como é uma data que eu gosto muito, como é uma oportunidade que a gente tem de pensar em Jesus e de... É uma festa bonita, familiar, e que nesse Natal, talvez muitas famílias não estejam reunidas. Espero que não estejam famílias muito grandes reunidas, porque é preciso que nós nos protejamos, né? Então, vamos nos unir com todos os cuidados, quando for possível, um número pequeno de pessoas, e aqueles que vão ficar isolados, que possam, pelo menos, ter acesso virtualmente àqueles que amam, e, sobretudo, sejam unidos ou isolados, que possamos todos lembrar de Jesus. E eu vou ler, então, dois poemas. O poema é deste livro meu, que é de 2014, que eu partilhei com vocês muito durante esse ano da pandemia, que é A Hora de Dora. E tem um poema lá que eu gosto muito, que se chama Natal de Isaías. Vocês sabem que há toda uma... No Velho Testamento, o profeta Isaías, né? Previu a vinda de Jesus, e muitas palavras que ele coloca ali se aplicam bastante bem à vida, da obra, a missão de Jesus, né? Então, muitos identificam que ali Isaías estava prevendo a vinda do príncipe da paz, né? Daquele que ia carregar todas as nossas dores, que ia ser perseguido, enfim. E eu fiz uma poesia aí, trabalhando essa questão da profecia de Isaías. Natal de Isaías Noite de azul profundo Em silêncio de luz Respira o mundo Farfalham preces e asas Sobre os telhados das casas A voz do profeta soa na noite quieta Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu O príncipe da paz Divino príncipe herdeiro Oculto na palha mansa Nasceu na noite e descansa Nos braços de Maria e de José Carpinteiro Quem na noite saberia, se não anjos e pastores Que desta raiz brotaria, sem terrenos esplendores Desprezado, humilhado, um homem sujeito à dor O mensageiro do amor A voz do profeta atinge a noite alerta Carregará sobre si nossas dores O justo, o servo de Deus Ele virá para os seus Que não o conhecerão Esmagado por causa de nossa iniquidade Maltratado por nossos horrores Redentor da humanidade Mas livremente se humilha E por meio dele brilha Triunfa o desígnio de Deus O menino nos nasceu Inaugura nossa trilha para o pai E a voz do profeta vai Anunciando na noite Não abrirá sua boca Como um cordeiro será morto Mas após o trabalho fatigante de sua alma Sobre o orto da cruz Ele verá luz E se fartará A noite se veste de luz Para receber Jesus Redentor da humanidade E cantam vozes alegres e puras Glória a Deus nas alturas Paz na terra Aos homens de boa vontade Então essa poesia procura Capturar o clima Natalino De sentir aquela presença Do mestre entre nós Agora A outra poesia Que é a última Desse meu livro Que eu acabei de lançar Duas Vermelhas Poemas de Outono A última poesia Justamente é uma poesia de Natal E reza o seguinte Tende piedade Jesus Neste Natal Inspirada naquela poesia Do Vinícius de Moraes Que é o desespero da piedade Em que ele vai pedindo Piedade para todo mundo E no final fala assim Sede enfim Piedoso com todos Que tudo merece piedade E se piedade O livro sobre a Senhor Tende piedade de mim Vinícius de Moraes Tende piedade Meu Jesus de Natal Meu menino nascido Entre os pobres do mundo Tende piedade Do cão vagabundo Da criança abandonada E dos que abandonam A criança e o cão Pois ainda haverão De construir um coração Tende piedade Meu Jesus Cristinho Dos amados meus Que se perdem no caminho Das famílias No Natal separadas Por fúteis Ou sérias divisões De estradas E não conseguem O perdão que ilumina E não vento A presença divina Tende piedade Dos solitários Que terão Natal Sem saber Que há humanos solidários Que moram nas ruas Ou nos bairros Arborizados Mas que todos Podem ter corações Devastados Tende piedade Também dos que passam Em festas eufóricas Com serviçais Servizes sem direitos Que comemoram Em cínica retórica A divisão Entre os que merecem Respeito E os que serão Sempre suspeitos Tende piedade Meu Jesus amado Pois haverá um dia De encontrar um remorso Perfeito Mas tende Sobretudo piedade Dos que padecem Exploração Sem remédio E vivem Entre a fome E o assédio Sem nenhum pedaço De céu Por propriedade Tende piedade Jesusinho de Nazaré Dos que andam De alde E dos que andam A pé Dos que sofrem Violência E dos que matam Sem dó Pois todos Estão ligados Numa rede só De humanidade Inteira Sob tua benevolência Tende piedade Dessa nossa Mãe terra Que nos deste Com tanto desvelo E com tanta Queimada E ganância E guerra Agora andem Tão grande Desmantê-lo Tende piedade Dos que clamam Por paz Dos que almejam Por justiça Mas se arrastam Pelo mundo Cansados Na busca Da esperança Pustiça As escravidões Do dia a dia Amarrados As pequenezas Infames Atados Tantos Para quem pedir Piedade Meu Jesus Nazareno Mestre Peregrino Que só posso Pedir mais E mais Piedade Para triste E carente Humanidade E pedir um futuro De melhor destino E pedir que em tua Piedade Caibam todos Como cabem De fato Os bons E os maus Os justos E os injustos Porque contigo Teremos Um mundo sensato E corações Tranquilos E robustos E se todos cabem Em teu olhar De piedade Que caiba também eu Em minha prece De humildade Queridos e queridas Que nos acompanharam Durante todo esse ano Chegamos ao Natal E eu desejo A todos vocês Que possa haver Paz no coração De todos nós Se não for um feliz Natal Pelas circunstâncias Históricas Que estamos vivendo Pelos lutos Complicados Pelas mortes Pelo menos Tenhamos Um Natal De paz De consciência De paz No coração De conexão Com os que amamos Perto ou a distância E de conexão Com o Mestre Jesus Essas foram As boas palavras De hoje No dia Da véspera De Natal Tchau Tchau